Padre Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, motivo de muita alegria estamos aqui e falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito por nós no decorrer desses anos. Particularmente tive o privilégio de nascer no lar cristão. Papai Presbítero Valdir Soares, que já dorme no Senhor, a mamãe Irmã Dirce Pereira, já logo nos primeiros meses de início da Igreja Jesus Cristo uniram com esse ministério no objetivo de servir e adorar ao Senhor. E Deus nos deu essa honra de crescermos ouvindo o programa, aprendemos a valorizar, a ter reverência na hora do programa, como se fosse um culto em nossos lares. Quantas vezes choramos ouvindo a palavra de Deus, ainda criança, sim, eu me recordo de quantas vezes Deus falar aos nossos corações, jamais esqueceremos das convenções, ainda lá na Praça do Carmo. O dia tão inesquecível que foi o dia da inauguração da nossa sede própria no Boqueirão. Que festa, que momento maravilhoso que Deus nos proporcionou. E nós crescemos nessa comunhão, nessa decisão de servir a Deus. Nós somos em quatro irmãos. Eu, pastor David, depois vem o Danilo, diácono da Casa de Deus, responsável pela igreja em Dourados, Mato Grosso do Sul. Após é o pastor Diego Alves, responsável de Humuarama. E o caçula é o Valdir Júnior, que também coopera lá em Dourados, também junto com o Danilo. E quantas vezes nossa brincadeira era de apresentar o programa Despertar e outra hora era de cultuarmos a Deus. E éramos nas brincadeiras obreiros, pastores, responsáveis do trabalho. E Deus realizou esse desejo de criança, de nossos corações, se tornou realidade. Tivemos a honra de participar quantas vezes da programação aí em Curitiba, na locução, outras vezes na técnica, aos telefones. Então, ficamos num período de oito meses aí cooperando com os nossos pastores. E para nós sentimos a alegria e a mão de Deus nesta questão. A nossa adolescência não foi diferente, aos pés de Jesus. Fomos batizados nas águas no ano de 2003. E logo após, começamos aos 14 anos, cooperar no trabalho da obra de Deus. Posteriormente, se mudamos para a capital, para Curitiba. E os trabalhando, estudando, mas sempre aquela chama ardendo de nossos corações. Que algo mais o Senhor tinha preparado para nós. Eu me recordo de quantas vezes as regílias Deus falaram. As madrugadas Deus falaram que esta obra seria realizada em nossas vidas. Pois bem, queridos irmãos, Deus nos preparou na juventude. Uma jovem, muito crente, fiel a Deus. Hoje, minha esposa, irmã Tarcela, a qual nós já estamos há 10 anos nesse propósito de servir a Deus. Deus já nos deu, presenteou com uma linda filhinha. E a cada dia, a sede de viver esta palavra só aumenta em nosso meio. E nós tivemos a honra do ano de 2013. Nós sermos convidados pelo Ministério. Nós temos obreiros integrais, participar da Escola de Obreiros, a EF. Posteriormente, em 2004, separados agora ao presbitério, fomos enviados ao estado do Mato Grosso do Sul para auxiliar ali no trabalho em Dourados. E quanta saudade. Temos daqueles irmãos, das congregações ali, das aldeias indígenas, onde tem o trabalho da Igreja de Jesus Cristo. Aliás, um trabalho muito abençoado por Deus. Posteriormente, em 2016, fomos enviados à cidade de Jataí, Goiás, onde estamos atualmente fazendo a obra do Senhor Jesus. E com muita alegria, porque recordamos também, ainda jovenzinho, ouvir dizer que em Goiás estaria chegando a esta porta desse trabalho. E chegou exatamente através da programação Despertar. Pastor César, a irmã Eleusa, ouvintes do Despertar tomaram essa decisão. E hoje nós temos o prazer de estar aqui ajudando o servo de Deus. E a alegria de completar a igreja, o programa 29 anos. E a mesma palavra que ouvimos anos atrás. O mesmo propósito, o mesmo objetivo que é de ganhar almas e vivemos à luz desta palavra. É o mesmo objetivo. Assim como o nosso Deus que não mudou, Esta obra tem sido realmente, a cada dia, confirmada e aprovada por Deus. Gênesis 28, versículo 16. Jacó, quando acordou daquele sonho maravilhoso, ele diz, realmente o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Nós falamos diferente. Deus está neste lugar e nós sabemos que é verdade. Temos visto a mão dele operar nesses 29 anos. Parabéns, Espertai. Parabéns, Igreja de Jesus Cristo. Parabéns a você que tem contribuído com as orações, com a contribuição. E é por isso que esse trabalho tem alcançado tantas vidas. Tem chegado a lugares tão longe. É porque Deus tem te abençoado para você continuar nos ajudando. Que Deus continue nos dando vitória. No decorrer desses dias, possamos erguer a cabeça e saber que, assim como Deus nos ajudou até aqui, Ele nos sustentará até o último dia. Parabéns, Espertai. Parabéns, Igreja de Jesus Cristo.